Fala galera, eu sou o Brunotts e como prometido pra vocês, o vídeo das caixas secretas. Eu vou mostrar pra vocês as 7 caixas secretas que estão no X-Diff Festival e também o item por moeda secreto que vocês conseguem comprar. Então antes de começar o vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Galera, eu estou aqui com a conta do Unreal, meu filho, que é o caçador de caixas secretas aqui do canal. Vamos começar aqui com as caixas secretas ou com o item por moedas? Vamos pro item por moedas secreto, depois a gente vai ir pras caixas secretas. Pra vocês conseguirem um item aqui por moedas adicional que não está no pacote do PK-XD, vocês precisam vir aqui na Serena Serenata e tirar uma foto. Vamos lá, eu vou pegar aqui a minha câmera do PK-XD, fazer uma posezinha aqui com ela. Ok, foi pro feed agora galera, espera um pouquinho só, saquem só uma coisa. Beleza, a foto foi publicada, agora ó, figurinha desbloqueada. Quando você vem aqui na figurinha desbloqueada, vamos pra essa guia aqui ó, que tem essa exclamação, certo? Tem algumas figurinhas aqui com a Rino Coletor, mas temos aqui uma nova figurinha que é Oi Serena Serenata, Coletar. Beleza, tirou uma foto com a Serena Serenata. E ao você tirar essa foto, você vai desbloquear esse pôster da Serena Serenata, você consegue comprar por moedas. O item fica onde? Fica dentro de casa. Então a gente vem aqui, tem uma categoria nova aqui no PK-XD, naqueles carros desafios. Aqui ó, 4 mil moedas galera, então um item por 4 mil moedas, um pôster da Serena Serenata. Você pode comprar quantos você quiser e ficou um pôster aqui, beleza? Agora vamos pras caixas secretas né, que eu acho que vocês tanto querem aí. Vamos que vamos. Primeira caixa secreta, vamos resgatá-la agora. Galera, a primeira caixa secreta eu vou primeiro aqui nessa casa que está exposta do PK-XD. Acho que é a mais próxima que a gente tem aqui. Entrou aqui na casa, a gente vem aqui ó, nessa parte onde tem esse guarda-roupazinho aqui ó. E, vamos lá, primeira caixinha resgatada. Calma que a gente vai precisar voltar aqui daqui a pouco hein, vou explicar porquê. Depois que eu saio da casa, eu venho aqui ó, pra parte onde tem a caverna do PK-XD. Estou voando aqui com essa armadura bem legal. E vamos até aqui ó, logo nessa parte aqui ó, inicial. Embaixo temos então a segunda caixa secreta. Legal galera, agora vamos para a tirolesa. A tirolesa, ela fica aqui ó, nessa árvore. Eu acho que por aqui mais ou menos vocês vão encontrar a caixa, beleza? Beleza, terceira caixa então, resgatada. Precisamos de mais uma caixa. Onde está a caixa? A caixa está aqui embaixo ó, num palco de parkour. Atrás do robôzão, tá vendo? Então, vamos dar um pulinho até ela. Opa, ai meu Deus, eu caí com tudo. Vou até lá galera. Beleza, estou chegando aqui. Vamos lá, vamos lá. E tá a caixa. Quarta caixa resgatada. Ou seja, faltam ainda três caixas. As cinco, as seis e as sete. A quinta caixa, quem me deu a dica foi o Mikael, que está no nosso grupo de discórnio. Essas caixas, elas estão transparentes. Uma delas está aqui ó, em cima, sabe de onde? Do X de Champions, atrás do nome XZ ó, tá vendo? Bem aqui galera ó. Então, uma caixa foi resgatada. Tem outras caixas secretas, as outras duas caixas secretas. Até o PKXD fazer o pack de correção, elas também estão transparentes. E são um pouco difíceis de resgatar. Mas lembra que eu disse pra vocês que a gente voltaria aqui pra essa casa? Que teve outras atualizações que essas caixas ficaram bugadas? Pois bem, vocês podem resgatar de duas formas. Pode ser com um avião teco-teco. Você pega aqui, que é um avião que eu acho que todos, muitos tem né, que é por moedas. Entrou aqui, você vai tentar furar o teto aqui ó, da casa ó, pra poder sair com o avião. Tenta dar um dash, tem um ponto específico aqui que a gente consegue furar. Eu vou tentar achar um local aqui, rapaziada. Vamos lá. Consegui furar galera, eu furei nessa quina daqui ó, tá vendo da casa ó. Na quina da casa você dá um dash e consegue sair. Beleza, então eu saí aqui né, da casa. Vou descer mano, vou descer sem parar. Vou com tudo. Vai ter um momento que você vai voltar pra aquela região lá do bairro de casa, ou melhor, do robôzão. Vocês vão ver. Vai ter um momento ó, a casa tá lá em cima né. E a gente tá descendo com tudo. E vai lá pra aquela outra região. Tô aqui no teco-teco. Beleza né. Continue, continue aqui até a gente chegar lá embaixo. Vamos chegando, vamos chegando. Vai ter um momento que vamos chegar mano. Beleza, vocês viram aí que eu cheguei. Tranquilo né rapaziada. A outra caixa secreta, a gente vai fazer o seguinte. Tem esse painel aqui ó, que mostra a contagem de likes que a gente tem no nosso perfil. Nesse painel aqui ó, ir de frente pra esse teco-teco que tá exposto aqui no PK-XD. Vocês seguem direto ó, vão seguindo direto. Porque a gente vai bater de frente pra torre do PK-XD. Então siga aqui ó, sempre em linha reta. Vou dar até um dash ó, pra ir mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ter um momento que vocês vão ver uma coisa galera. Prestem atenção. Lembrando que esse é um método pra quem está com pressa em resgatar as caixas. PK-XD vai lançar um pack de correção ó. Tá vendo ó, uma caixa apareceu aqui ó, ela tá transparente. Mas nesse mundo aqui meio que invertido, a caixa ficou disponível. Ó, eu vou pegar a caixa aqui rapidamente pra vocês verem. Beleza ó. Então, seis caixas resgatadas. Tá vendo que o painel tá lá na frente, eu me guiei pelo painel. Outra caixa que eu consegui localizar, ela está aqui ó, vamos lá. A gente vai ter que voltar lá pra aquela região. Uma outra guia que eu fiz, foi na linha do Pet Pod. Se você não tiver vendo esse Pet Pod, que é um Pet Pod novo, que chegou aqui no PK-XD. E vai ter novos pets né. Então, você pode se guiar pela essa esteira, pela linha da esteira, tá vendo ó. Onde a gente treina os pets. Chegou aqui ó, por trás ó, da linha da esteira. Então, vamos seguindo aqui também rapaziada ó. Em linha reta, em linha reta, em linha reta. Vai ter uma hora que a caixa vai aparecer, vocês vão ver. Até tirar o zoom aqui, porque fica melhor pra gente visualizar. Apareceu ó, tá vendo? Mais uma caixa secreta. A gente vem com tudo aqui. Será que vai dar um 7 barra 7 aqui, mano? Ou tá bugada? E outra caixa resgatada aí, 7 caixas coletadas de 7. Todas as caixas secretas da atualização XD Festival. Então, enquanto que o PK-XD não atualiza pra fazer um pack de correção dessas caixas secretas, essa é uma das formas de vocês resgatarem as 7 de uma só vez. Outro método também que a gente tem pra vir pra esse mundo invertido, é usando o arco e flecha. Lembra? Atravessando as paredes. Então, já é uma terceira atualização que o PK-XD fez isso e deixam essas caixas bugadas nesse mundo aqui. Lembram que teve outra atualização que estava meio que dentro daquela casa exposta do PK-XD? Justamente isso. Beleza? E como eu estava explicando pra vocês, o outro método pra ultrapassar a parede, a gente tem que vir aqui no cantinho da parede. Fica sentado no tamanho adulto. Depois pega na mochila o arco e flecha. Mas não pode ser esse aqui, ó. Valentine's. É um outro arco e flecha que ele tem uma ponta meio que de borracha. Como se fosse uma ventosa, galera. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho ele aqui. Com certeza eu tenho esse aqui. Pronto, aqui está. Então, a gente vai atirando aqui o arco e flecha. E olha só. A gente vai literalmente cair, ó. Beleza? Só que eu não fui até o fim. Então, você teria que avançar e ir correndo sempre pra frente até voltar pra aquela região do robozão. E aí, você teria que ter também uma armadura, né? Pra voar. Porque depois que você ultrapassa a parede e sem ser com aquele avião teco-teco, você não consegue mais, no caso, colocar um veículo. Eu vou tentar colocar aqui, por exemplo, um de voar. Não funciona, tá vendo? Ou você entra logo na casa com o veículo e tenta furar o teto, como eu consegui. Ou então, você fura aí a parede com o arco e flecha e pega uma armadura pra resgatar a caixa. Espero que vocês tenham sido ajudados. Em breve, o PK-XZ vai fazer um pack de correção. E se houver uma mudança na localização das caixas, quando eles lançarem um pack, eu deixo no comentário fixado o novo local dessas três caixas extras. Ou quem sabe só apenas duas, né? Já que o X-The Champions, ela provavelmente vai ficar naquele local só que visível. Cara, mas se vocês tiverem noção, assim, do espaço que eu mostrei, uma das caixas, a gente seguindo essa linha aqui, ó, da esteira, ela tá mais ou menos por aqui, galera, ó. Nessa região, tá vendo? Por aqui, mais ou menos, vocês vão conseguir resgatar. Mas, naquele método, é bom que a gente consegue enxergar a caixa. A outra caixa, pela linha guia que eu fiz, ela tá basicamente aqui, ó, no centro da torre. Então, pode ser que o PK-XZ, quando atualize aí, coloque um pack de correção, a caixa fica aqui no topo da torre. Mas, no momento, ela tá mais ou menos aqui, galera, ó. Nessa região, mais ou menos. Se você conseguir acertar o local, sem precisar cortar a casa, então dá certo também. Mas tem que acertar um local específico. É bem difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, ó, porque flutuando. Que legal! Se inscreva no canal, galera. Até a próxima e tchau! Tamo junto!